Tava vivendo uma vida que eu não tava achando legal Todo dia era briga, era uma coisa que fazia mal Eu separei dessa mina, hoje voltou tudo normal Voltei pra putaria e as piranhas tão passando mal Então chama as menina e desce o whisky até que lá pros cria balinha Que é pra nós entrar no clima Hoje os moleque tá forte, fecha vários camarotes De segunda a segunda eles curtem o que eles podem Tava pousada na minha vida, não sabe o que tu perdeu Milagou de um tempo atrás, agora tu se fudeu Então chama as menina e desce o whisky até que lá pros cria balinha Que é pra nós entrar no clima Hoje os moleque tá forte, fecha vários camarotes De segunda a segunda eles curtem o que eles podem Tava pousada na minha vida, não sabe o que tu perdeu Milagou de um tempo atrás, agora tu se fudeu Tava vivendo uma vida que eu não tava achando legal Todo dia era briga, era uma coisa que fazia mal Eu separei dessa mina, hoje voltou tudo normal Voltei pra putaria e as piranhas tão passando mal Então chama as menina e desce o whisky até que lá pros cria balinha Que é pra nós entrar no clima Hoje os moleque tá forte, fecha vários camarotes De segunda a segunda eles curtem o que eles podem Tava pousada na minha vida, não sabe o que tu perdeu Milagou de um tempo atrás, agora tu se fudeu Então chama as menina e desce o whisky até que lá pros cria balinha Que é pra nós entrar no clima, hoje os moleque tá forte Fecha vários camarotes, de segunda a segunda eles curtem o que eles podem Tava pousada na minha vida, não sabe o que tu perdeu Milagou de um tempo atrás, agora tu se fudeu DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Tava pousada na minha vida, que eu não tava achando legal Todo dia era briga, era uma coisa que fazia mal Eu separei dessa mina E eu não tô tezinha